O que é o Enigma do Oriente? Como você deve agir? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão, quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal, tá? Muito obrigado a todos vocês Vamos desvendar mais esse tema aqui no canal, tá? Traga a energia da pessoa que você gosta pra cá E vamos descobrir, pessoal Se ele ou ela vai te chamar pra conversar E o que você deve fazer, como você deve agir Você só tem que mentalizar a pessoa, tá? Mentaliza ela, bota a sua energia nessa pessoa E vamos juntos aqui desvendar, tá bom? Mais uma do canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho E todo mundo que tem participado do canal de alguma forma, né, pessoal? Vocês são demais, tá bom? Gratidão total por tudo que vocês estão fazendo pelo canal Lembrando, gente, quando você compartilha o vídeo Quando você deixa o like, quando você ativa o sininho Você está ajudando o canal E com isso você é ajudado, tá? À medida que você faz pro próximo Automaticamente o universo te retribui da mesma forma Tá bom? Fica a dica pra vocês aí Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Promoção por tempo limitado, tá? Atendendo o pedido de vocês Aqui é o recadinho do universo, né O recadinho dos anjos pra você Pra gente poder ter sempre um Sempre uma Completar sempre a tiragem, né De uma forma mais objetiva Correto? Tá aqui, pessoal Está aqui, está feito Montinho 1, São Pedro Nosso pai xangô aí Montinho 2, Santa Bárbara e Yansã Lembrando, Montinho 1 e Montinho 2 É pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Montinho 3, Santo Antônio Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Montinho 4, São Lázaro Pra quem também nunca teve nada com essa pessoa 1 e 2, pra quem já teve alguma coisa 3 e 4, pra quem nunca teve nada Com essa pessoa E o tema é Ele ou ela vai me chamar pra conversar? Como devo agir? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou na primeira opção aqui Que é a opção do pai xangô Pra quem escolheu o montinho Número 1, pessoal Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos ver se ela vai te chamar pra conversar E como você deve Agir com essa pessoa Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se ela vai te chamar pra conversar E como você deve agir Pra você, meu amigo Minha amiga Que escolheu aqui a opção número 1, tá gente? A opção número 1 Do nosso querido pai xangô Se essa pessoa vai te chamar pra conversar E como você deve agir Pessoal Essa pessoa aqui Vai te chamar pra conversar sim, tá? É uma pessoa que ela já está fazendo planos, tá? O desejo dessa pessoa É viver momentos felizes com você ainda Eu vejo essa pessoa Montando uma estrutura Uma estrutura de estabilidade Ou seja, o desejo dessa pessoa É trazer uma estabilidade pra vocês, tá bom? Ela já faz planos, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui É uma pessoa que ela Ela tem, além de tudo Uma grande amizade por você Ela tem os sentimentos, porém Tem os sentimentos de amizade E esse sentimento Faz essa pessoa sentir o desejo De recompensar as alegrias Que vocês já tiveram, tá gente? Parece que essa pessoa Quando esteve com você Isso mesmo, esteve Porque parece que vocês não estão mais Quando essa pessoa esteve com você Ela não te valorizava Da maneira que você merecia, tá? Por isso eu vejo essa pessoa Desejando sim conversar com você Pra tentar trazer uma harmonia Pro relacionamento de vocês Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela pode sim Te surpreender ainda O desejo dela é trazer uma surpresa Pra sua vida Aonde vocês possam ter a oportunidade Ainda De resgatar esse amor que vocês têm, tá? Aqui, gente É muito forte aqui a energia Pra vocês terem uma reconciliação Porque essa pessoa aqui Ela já está planejando Duas cartas de planejamento Aonde eu vejo que ela está Com uma clareza muito forte Na mente dela Está apaixonada Sabe o que deseja O desejo dela é ofertar Uma estabilidade pra vocês Eu vejo que essa pessoa Vai sim te chamar pra conversar Aonde eu vejo ela se dedicando A melhorar com você O desejo dessa pessoa É trazer uma melhora Pra relação de vocês Por quê? Porque essa pessoa Tem a vontade De ter uma satisfação com você Tá? Essa pessoa Ela não consegue te esquecer A sua energia É muito forte Na mente dessa pessoa Essa pessoa Tem amor por você Eu vejo ela Mais sincera com ela Tá bom? E vejo ela buscando inspiração Pra deixar esse amor fluir Eu vejo essa pessoa Com a intenção De trazer alegria Pra esse relacionamento Resgatar O que não foi perdido ainda O que está se perdendo Tá? Então, ou seja Eu vejo essa pessoa aqui Querendo te dar um mundo Querendo mudar as coisas Por quê? Teve uma finalização No ciclo de vocês Só que agora Vem uma plenitude Vem momentos felizes Vem uma nova etapa Na vida de vocês Onde eu vejo Que vocês estão preparados Sim, pra se conectar Ainda mais Porque vocês têm Uma conexão de vidas passadas E por isso Eu vejo vitórias No caminho de vocês Tá bom, gente? Eu vejo que vocês vão Sentar e ter uma nova oportunidade Vocês vão conversar Pra chegar a uma nova oportunidade Nesse relacionamento aqui Essa pessoa aqui, gente É uma pessoa Que ela está estagnada Está parada Tá? Por um tempo Ela ficou sem saber o que fazer Mas agora Ela realmente resolveu Tomar o sentido da vida dela E você faz parte Você está sim No plano dela, tá? E como você deve agir Em relação a essa pessoa? Essa pessoa vem conversar com você Pra tentar Trazer Esse relacionamento Está tona de novo Aqui fala o seguinte Fala que você A forma que você deve agir Você está Fugindo de envolvimento agora Você não sabe o que fazer Porém A energia que paira aqui Referente a você É que você quer sim Esse relacionamento Você quer dar uma chance Aqui diz muito claro isso Você quer dar uma chance Que você quer montar uma estrutura Pra sua vida E você gosta dessa pessoa Só que aqui você está muito triste Está ferida Você realmente Você realmente não ficou bem Com esse término Pra maioria das pessoas E você precisa de uma mudança O conselho aqui que fala É um conselho Você vai agir da forma que você quiser O conselho aqui É se você gosta dessa pessoa Pra você realmente Trazer uma mudança Pra essa situação Que você está triste E dar uma nova oportunidade Lembrando É um conselho Você tem que fazer O que você achar melhor Aqui é só um direcionamento Mas Você tem livre-arbítrio Pra fazer o que você desejar Tá bom E é isso Aqui diz o seguinte Essa pessoa vai tentar Voltar pra sua vida Vai conversar com você E a forma que você deve agir É você escutar Que a gente não deve negar Esse direito a ninguém E aí você vai ver Essa pessoa vai te passar Sinceridade E se vale a pena Você investir nesse amor Mas eu vejo Pelo recado do universo Que você também chama Essa pessoa em pensamento Suas orações e afirmações Estão ajudando A unir vocês novamente À medida que você Revela O que você sente Pra essa pessoa À medida que você vai Demonstrando carinho Amor Você vai contribuir Para que você receba Isso também O universo fala aqui Que as suas orações Estão dando certo Orações Trabalho Firmeza Tem gente fazendo Vários tipos de coisas aí E você está sendo ouvido Pelo universo Por isso que essa pessoa Ela vai chamar você Para conversar Está demorando um pouquinho Para algumas pessoas Mas ela vai te chamar Para conversar sim E vocês vão ter Uma oportunidade É a maneira de agir Se você está chamando Essa pessoa Porque você quer ela Na sua vida Mas lembrando Você define A maneira que você vai agir Isso é para quem está separado Para quem está junto Essa pessoa Ela quer Firmar ainda mais Essa relação com vocês Ou acontecer alguma coisinha Que vocês vão resolver Nada muito Nada que não Não tenha uma Uma forma de consertar Lembrando Se por aventura Você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer trabalho Especialidade Na área amorosa Tá pessoal Promoção por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom Promoção está acabando Poucas vagas aí Bom Quero agradecer A todo mundo Que tem dado like Todo mundo que tem se inscrito No canal Todo mundo que tem Deixado comentário Só aumenta os comentários Muita gente participando Muita gente de luz A todo mundo que deixa O comentário Eu vou desejar Pra você Vou pegar o nomezinho De todo mundo Vou botar na corrente De oração aqui Nas minhas rezas E Eu vou pegar Todo mundo Vou colocar aqui Tá Pra trazer boas energias Tá bom Vou botar aqui No meu altar E vamos aí Puxar Energia boa Pra vocês também Então o importante É você deixar o comentário Tá bom E Deixe o seu nome No comentário Contribua Compartilha esse vídeo Pra que você possa Ser ajudado ainda mais Vamos pra opção 2 Nossa querida Yansan Pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Se essa pessoa Vai te chamar Pra conversar E como você deve Agir Gente Traz energia Dessa pessoa Pra cá O baralho Tá pulando Traz energia Dessa pessoinha Pra cá E como você Deve agir Com essa pessoa Canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce Pessoal Aqui do número 2 Da nossa querida Mãe Yansan Essa pessoa Igor Vai me chamar Pra conversar Pessoal Pode esperar Que essa pessoa Vai te chamar Pra conversar Essa pessoa Aqui gente É uma pessoa Que tá com muita Força Tá com muita Coragem Eu vejo essa pessoa Mais justa E ela deseja Tomar sim Iniciativa Essa pessoa Tem muito desejo Por você ainda Tá E eu vejo ela Querendo uma Solidez Na relação De vocês Essa pessoa Eu vejo Que vocês Combinam muito A energia Dessa pessoa Tá muito presente Em você ainda Tá Bom Pra quem Está separado Dessa pessoa Gente Pra quem Está separado Eu vejo Que as coisas Vão mudar Você vai ficar Com essa pessoa Novamente Tá Uma hora Você estava Embaixo Agora você Está em cima A roda da fortuna Fala de que Gente As coisas Estão mudando É um novo Movimento Que a situação Está fazendo É um novo Ciclo Chegando Eu vejo Uma total Evolução Aí O destino Trazendo essa pessoa Pra sua vida Novamente Vocês vão Sentar E conversar Assim Pra quem Não está Separado A pessoa Está fria Está junto Mas não Está legal Vai melhorar Também Pessoal Eu vejo Essa pessoa Aqui Já buscando Equilíbrio Dessa situação É uma É uma pessoa É uma pessoa Que age Muito No mental Mas agora Essa pessoa Ela está Tendo novas Ideias Ela está Revendo As coisas Ela está Entendendo Que ela Tem que Equilibrar As coisas Ela tem que Saber ouvir Também Para ter Um equilíbrio Na vida Dela Essa pessoa Tem um sentimento Travado Gosta de você Tem sentimento Mas não fala Eu vejo Que ela Vai querer Conversar Com você Sim Ela vai Dar uma Oportunidade Por que? Eu vejo Que essa Pessoa Tem amor Por você Gente Ela vai Se comunicar Ela vai Te procurar Ela sente Muito ciúme De você Tá gente E eu vejo Essa pessoa Te vigiando Querendo saber O que você Anda fazendo Por que? Porque tem Sentimento Porque tem Amor Gente A gente só Fica assim Quando a gente Tem sentimento Por alguém Entendeu? Ela vai Te chamar Assim pra conversar E como você Deve agir Com essa Pessoa Bom Aqui diz o seguinte Se você Quer essa Pessoa Pra você Trabalhar Nessa relação Pra você Dar uma Oportunidade Pra você Ouvir Essa pessoa Lembrando Você vai Fazer o que Você achar Certo Aqui É só Um direcionamento Eu vejo Você Eu vejo Que você Deveria Dar uma Oportunidade Pra essa Pessoa Te mostrar Se ela Realmente Está mudando Entendeu? Se você Gosta Dessa pessoa Acho que Você tem Que levar Sua Opinião Adiante Porque Eu sinto Aqui Que você Também Quer Esse Encontro E você Quer Essa Conversa Eu vejo Que você Quer uma Estabilidade Com essa Pessoa Por quê? Porque você Vem Sofrendo Afastamento Se sentindo Isolada Ou Isolado Tá E você Precisa Sim Realmente Tirar Esse Sentimento De Abandono Por isso Que eu Vejo Que você Vai Deixar Fluir Também Tá Gente Eu vejo Que você Vai Dar Uma Oportunidade Tá Bom Essa Pessoa Aqui Os Sentimentos Que você Tem Por Ela Só Cresce Gente Não Acabou Não Sumiu Pelo Contrário Você Gosta Dessa Pessoa Você Quer Uma Vida Com Essa Pessoa Você Não Consegue Esquecer Essa Pessoa Então Se Você Tem Esse Sentimento E Você Planejou Essa Situação Toda Também Que Estou Vendo Aqui Já Que Você Planejou Já Que Você Tá Puxando Essa Pessoa Em Pensamento Então Nada Mais Justo Que Você Ouvir Essa Pessoa Para Saber O Que Ela Ten A Te Dizer Qual O Recado Do Universo Para Você Permita Que O Seu Coração E A Sua Alma Cante Com Alegria Paixão Gente Você Tem Muita Paixão Por Essa Pessoa Ainda E Aqui Fala Leve A Sua Vida Com Mais Leveza Para Você Recuperar O Seu Brilho No Relacionamento Tire Toda Amargura Se Você Quer Essa Pessoa Abra O Seu Coração Esqueça O Passado Ruim Tá Bom Lembrando É Um Conselho Você Faça O Que O Seu Coração Pediu O Que Você Achar Melhor Tá Bom Gente Mas Se Por Aventura Você Achar Que Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Tá Bom Pessoal Especialidade Na Área Amorosa Eu Sou Igor Silva Esse é o Canal Enigma Do Oriente É O Canal Que Mais Cresce Tá Bom Segue O nosso Instagram Enigma Do Oriente Para Concorrer A Promoção Da Consulta Em Teve Nada Nada Com Essa Pessoa Tá Gente Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Se Essa Pessoa Vai Te Chamar Para Conversar Como Você Deve Agir Isso Aqui Gente É Para Amizades Novas Para Amigos Antigos Que Tenham Elo Vamos Ver Se Essa Pessoa Vai Te Chamar Para Conversar Opção 3 A Opção De Santo Antônio Pessoal Será Que Essa Pessoinha Vai Te Chamar Para Conversar Mentaliza Essa Pessoa Por Favor Traz Energia Dessa Pessoa Para Cá Canal Enigma Do Oriente É O Canal Da Coruja Vamos Lá Vamos O Recadinho Do Universo Vamos Lá Pessoal Para Você Do Número 3 Aqui A Opção De Senhor Santo Antônio Se Essa Pessoa Vai Te Chamar Para Conversar Pessoal Vai Sim Ela Vai Se Comunicar Essa Pessoa Já Tem Desejo Por Você Também Tá Vocês Nunca Tiveram Nada Mas Essa Pessoa Tem Desejo Por Você Tem Toda Uma Atração Por Você Já E Algo Inesperado Vai Acontecer Entre Vocês Eu Vejo Aqui Total Possibilidade De Vocês Terem Alguma Coisa Tá Bom Por Que 10 Dez De copas Fala De Amor Fala De Final Feliz Essa Pessoa Quer Ter Plenitude Você Faz Falta Essa Pessoa Quer Te Reencontrar Ela Quer Ter Um Triunfo Com Você Essa Amizade Traz Sorte Para Essa Pessoa E Essa Pessoa Está Querendo Um Compromisso Com Você Ela Não Te Falou Ainda Mas Ela Cogita Essa Possibilidade Para Quem Está Separado Aqui Essa Pessoa Se Afasta Às Vezes Com Medo Do Sentimento Que Ela Está Sentindo Por Você Tá Essa Pessoa Está Espera Do Seu Amor Ela Está Esperando Que Você Dê Uma Oportunidade Dando Notícias Suas Entendeu Aqui Gente Tem Como Posso Falar Aqui Tem Um Sentimento De Estabilidade De Segurança Essa Pessoa Confia Muito Em Você Tá Eu Vejo Aqui Que Essa Pessoa Que É Uma Relação Sólida Com Você Tá Vocês Aqui Tem Tudo Para Ter Uma História Como Eu Devo Agir Igor Bom Para Você Que Chegou Aqui Opção Número 3 Como Você Deve Agir Com Essa Pessoa Gente Eu Vejo Que Um Novo Caminho Com Essa Pessoa Vai Abrir Tá E Eu Vejo Você Tendo Consciência E Deixando As Coisas Fluírem Aqui Pede Que Você Deixe As Coisas Fluírem Que Você Tenha Algum Tipo De Ação Para Você Poder Ter Um Início Com Essa Pessoa Aqui Aqui Eu Falo Para Você Essa Pessoa Ela Tem A Esperança Assim De Ter Alguma Coisa Com Você E Aqui Fala Se Você Tivesse A Intenção Para Você Se Dedicar E Trabalhando Junto Com Essa Pessoa Para Você Superar Qualquer Obstáculo Que Possa Ter Entendeu Para Você Poder Equilibrar As Coisas Junto Com Essa Pessoa E Eliminar As Dúvidas Tem Paixão No Ar Aqui Gente E Você Já Sentiu Isso Também Parece Que Essa Pessoa E Você Já Está Despertando O Amor Cupido Parece Que Já Flechou Vocês É Uma Pessoa Que Vai Te Mandar Alguma Mensagem De Longa Distância Ou Você Está Longe Dela Vai Chegar Uma Mensagem Não Importa Eu Vejo Aqui Uma Movimentação Para Algumas Pessoas E Essa Mensagem Também Para Algumas Pessoas São Muitas Energias Não Tem Como Combinar Com Todo Mundo Mas O Que Combina Com Todo Mundo É O Desejo Isso Eu Posso Garantir Se A Pessoa Já Tem Desejo Por Você Você Está Vibrando Muito Na Mente Dessa Pessoa Ela Pensa Demais Em Você Tá Gente Essa Pessoa Ela Ela Sente Até O Cheiro Às Vezes E Já Está Muito Apegada A Você Essa Pessoa Que Não Devagarzinho Vai Estudando Terreno Para Ver Como As Coisas Estão Já Que Você Sabe Que Ela Quer Ela Vai Te Dar Sinais Que Ela Quer Você E Vice Versa Gente Vocês Vão Ter Uma Conversa Franca Assim Vai Te Chamar Para Conversar E Você Deve Deixar Fluir As Coisas Com Recado Do Universo Aproveite A Alegria De Estar Junto Com Essa Pessoa Com Dependência Os Vícios Estão Afetando A Sua Vida Romântica Olha O Universo Diz O Que Para Você Aproveita Esse Momento Que A Espiritualidade Está Trazendo Para Você E A Dependência Significa O Que Gente Os Vícios Estão Afetando Corte Aquelas Crenças Antigas Que Você Tem Aqueles Vícios Ou Pensamento Negativo Corte Essas Coisas Para Você Atrair As Coisas Boas Que O Universo Está Trazendo Para Você Tá Bom Mas Se Mesmo Assim Você Achar Que Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Whatsapp É 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Em Especialidade Na Área Amorosa Promoção Por Tempo Limitado Aonde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico Resposta Via Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Pessoal Um Beijo Para Quem Está Compartilhando O Vídeo Para Quem Tem Deixado Like Para Quem Está Se Inscrevendo No Canal Vamos Agora Para Opção Número 4 São Lázaro Para Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Se Ela Vai Te Chamar Para Conversar E Como Você Deve Agir Mentaliza Essa Pessoa Por Favor Traz Energia Desse Ser Humano Para Cá Vamos Ver Se Essa Pessoa Vai Te Chamar Para Conversar E Como Você Deve Agir Pessoal Aqui Do Número 4 Da Opção São Lázaro Se Essa Pessoa Vai Te Chamar Para Conversar Olha Eu Vejo Essa Pessoa Aqui Se Comunicando Com Você Sim Tá Essa Pessoa Quer Renovar As Coisas Entre Vocês Vai Ter Conversa Sim E Ela Está No Seu Caminho E Aqui Já Diz É Hora De Vocês Sentarem E Conversarem Sim Gente Vai Vim Sucesso Através Dessa Ação Dessa Conversa De Vocês Quem Vai Sentar Com Essa Pessoa E Vai Conversar Eu Vejo Que Você Vai Colher Frutos Com Essa Pessoa Tá Bom Pode Esperar Que Aqui Tá Mais Certo Eu Vejo Que Ela Vai Mandar Uma Notícia Pra Você Vai Ter Alguma Mensagem Dela Fazendo Esse Convite Onde Vocês Vão Ter Um Começo Criativo Vocês Têm Muita Sincronia Tá Gente Vocês Têm Muita Sincronia Ou Você Ou Essa Pessoa Mais Jovem Jovem Na Cabeça Jovem Na Idade Não Importa Mas Essa Pessoa Quer Uma Renovação Com Você Essa Pessoa Tem Sentimento Vai Te Chamar Para Conversar Eu Vejo Essa Pessoa Querendo Se Libertar Né Pessoal Eu Vejo Essa Pessoa Se Desapegando Das Coisas E Buscando O Novo Entendeu Ela Quer Uma Aventura E Ela Vai Aproveitar Essa Oportunidade Com Você Eu Vejo Que Essa Pessoa Já Está Tendo Sentimento Por Você Eu Vejo Essa Pessoa Querendo Se Envolver Tá Gente Eu Vejo Que Ela Está Um Pouco Insegura Ela Está Pensando Com Clareza Nisso Tudo Aí Tá Mas Ela Está Pensando Tanto Mesmo Assim Ela Vai Conversar Com Você Porque Ela Sabe Que Ela Está Se Apaixonando Tá Gente É Uma Amizade Nova Ou Pode Ser Uma Amizade Antiga Para Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Essa Pessoa Já Tomar Alguma Ação Entendeu Não Vá Ser Que Nenhum Desesperado Uma Desesperada E Vai Fazendo As Coisas Não Tenha Paciência Usa Sabedoria Só Se Mova Depois Que Ela Dê Algum Sinal Ela Que Tem Que Tomar Ela Que Eu Falo Essa Pessoa Tá Gente Essa Pessoa Que Tem Que Tomar Iniciativa Tá Essa Pessoa Você Tem Que Entender O Seguinte Deixa Ela Tomar Os Primeiros Passos Pra Você Agir Tá E Eu Vejo Que Você Quer Saber Tudo Sobre Essa Pessoa Você Vive Querendo Saber Tudo Dela Por Que Porque Você Também Tem Interesse Nessa Pessoa Tá Então Haja Com Cautela Fica Tranquilo Que O Que É Seu Ninguém Tira Tá Eu Vejo Que Você Tem Que Seguir Um Sentido Novo Vocês Tem Uma Você Deve Agir Com Equilíbrio E Sabedoria Deixar Ela Ditar Os Passos Pra Você Não Assustar Essa Pessoa Recado Do Universo Alma Gêmea Sim Essa Pessoa Pode Ser Só Uma Gêmea E Você Merece O Amor Você É Uma Pessoa Amável Que Conexão Maravilhosa Hein Pessoal Gostou Meus Amigos Minhas Amigas Esse É O Canal Enigma Do Oriente Deixe Seu Like Se Inscreva No Canal Deixe Seu Comentário Se Você Está No Canal E Não Está Sendo Notificado É Você Sai Do Canal E Entra De Novo Se Inscreve De Novo Que Você Vai Receber Notificação Tá Bom Um Beijo Nós Somos Do Canal Enigma Do Oriente